É sim que eu vi um vídeo. Tem um vídeo. Deixa eu te mostrar. Galera, faz um V, galera. Faz um V. Divulgar o Virada. Tá filmando, tá filmando. Tá filmando, então vamos fazer o V em movimento. Tente, tente. Divulgar o No Break. Divulgar o No Break. É o V é o Rússia. Divulgar o Virada. Virou, virou. Vai, Arthur. Viva o No Break. Viva o No Break. Viva o No Break. Vai, Arthur. Olha, galera. Olha, vai. Ótimo. Ah, eu vou ser bem. Arthur, vocês podem fazer alguma coisa. Eu vou ser bem. Tem que estar com o No Break. Vai, Arthur. Viva o No Break. Um vídeo. Um vídeo. Um vídeo. Tá com o No Break, não. Porque eu matei ele de vergonha? Fala sério... Eu? E é uma amarradíssima! Ele já me empatou na sua aula, agora ele me recolheu! E eu transformei! Eu quero que você me diga! Aí eu pedi assim, meu irmão. É só muito pra cá! É uma ameaça. É uma ameaça!